Apesar da perseguição, a igreja clandestina prospera em Hong Kong. Mas antes, tem uma pergunta bíblica, essa aqui vai ser fácil. Nossa, essa aqui vão acertar com muita facilidade. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? Os irmãos sabem essa de cor? Quero saber, hein? Tá bom. Aqui está a notícia. Apesar da perseguição, a igreja clandestina prospera em Hong Kong. Pastor cria comunidade de igreja doméstica em Hong Kong. Tá aqui a notícia. Durante os mais de dois anos que a China assumiu o controle de Hong Kong, dezenas de ativistas de direitos humanos e de liberdade religiosa foram presos, enquanto milhares fugiram do regime autoritário. Sendo assim, aqueles que permanecem enfrentam uma repressão crescente à medida que Pequim intensifica sua repressão à liberdade religiosa. Entre eles, um pastor identificado como David, que se mudou para Hong Kong há uma década para alcançar os falantes de mandarim com o evangelho. Abre aspas. Cheguei a Hong Kong há dez anos e vi uma grande demanda entre a comunidade que falava mandarim. Havia muitas poucas igrejas que estavam chegando a este grupo com boas novas de Cristo, conta ele. Desta forma, alguns anos depois de sua chegada, ele iniciou um pequeno grupo de culto doméstico composto de pessoas vindas do continente. O grupo cresceu enquanto ele compartilhava evangelhos sem restrições ou medos de represálias das autoridades de Hong Kong. No entanto, depois vieram os protestos pró-democracia de 2019, que alteraram o cenário político e religioso de Hong Kong. Em resposta aos protestos anti-China, Pequim impôs uma lei de segurança nacional abrangente que lhe deu novos poderes para punir os críticos e silenciaram os dissidentes. Abre aspas. Foi-nos prometido um país, dois sistemas. Agora somos um país, um sistema. Não somos tão livres como antes, disse uma residente em Hong Kong. De acordo com Charisma News, dezenas de ativistas pró-democracia, legisladores e jornalistas têm sido presos desde que a lei entrou em vigor. Entre os presos, Jimmy Lai, um católico devoto e defensor dos direitos humanos e da liberdade religiosa, preso por protestar. Então, aqui a notícia, a igreja tem crescido em Hong Kong, nas casas, feita de forma clandestina, mas tem sido, infelizmente, intensificado a vigilância para que esses cristãos sejam presos e levados a campos de concentração forçados. Eu só fico perguntando, cadê a ONU? Cadê a Organização das Nações Unidas? Cadê? Tenho até medo de falar muito, porque o YouTube está censurando um monte de coisa. Eu tenho que até ponderar na minha opinião. A que ponto chegamos? Tenho que ponderar na minha opinião. Mas está aqui. Nós aqui temos liberdade, mas há outros países que não têm liberdade, como China, a própria ilha de Hong Kong, você vai encontrar também Coreia do Norte, vários países da África com perseguição, Oriente Médio, Afeganistão, que eu creio que está ainda no topo da lista. Daqui a dois dias, dia 18, dia 18 desse mês de janeiro, quarta-feira, vai sair a nova lista do Portas Abertas da Igreja Perseguida, quem continua no topo da perseguição. Quero saber, quero tentar entender. É uma situação crítica que nós estamos vendo aí. E eu queria saber onde está a ONU. Cadê a ONU que não se interessa pelos direitos dos cristãos? Não se intromete, não pergunta nada, não tenta fazer absolutamente nada. Falou em cristãos, não, é que nem uma igreja na Inglaterra foi atacada no Reino Unido, não sei se foi na Inglaterra especificamente, mas parece que houve uma igreja que uma pessoa entrou e executou seis pessoas na igreja, no Reino Unido. E eu não vi a notícia, não vi nenhum portal grande anunciando isso com muita veemência. Não, igreja, parece que igreja pode acontecer tudo. Se fosse numa escola, se fosse em qualquer outro lugar, a mídia ela propaga, ela fala. Agora, quando é na igreja, muda. Direto morrem pessoas, né, cristãos na África e nada é noticiado, é uma notinha de rodapé. Agora, quando tem um baile funk, quando tem algo do mundo acontecendo e pessoas também acontecem a mesma coisa, e a notícia vai lá para o espaço. Está em primeiro lugar no jornal, quando é igreja, quando é cristão, parece que não... Ah, não, cristão pode, não tem problema não, o problema é deles. Cadê a ONU? Cadê a organização das Nações Unidas? Não, a gente não se tromete nisso, porque é isso. Para que que existe? Para que então? Perguntas, perguntas. Talvez alguém põe a pastor assim ignorante, porque a ONU faz tanta coisa. Faz, mas para os cristãos, para os cristãos hoje, não estou vendo nada. Pelo contrário, me explica por que a perseguição está aumentando de maneira devastadora, entre em contato com portas abertas, open doors, entre em contato com a Jocum, jovens com uma missão, entre em contato com Missão África, entre em contato com qualquer organização de missão no mundo, e pergunta como está a perseguição. Só aumenta. O que está sendo feito para diminuir? Nada. Nada. Nada de interessante. Nada está sendo feito. Nada, 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 nada. Vocês estão vendo que a cada dia, a cada programa, as notícias só aumentam, só intensificam. A mesma coisa que no Brasil, a cada vez mais a coisa está indo para um lugar que está difícil entender. Está difícil, nós estamos entendendo, mas a gente fica perplexo. Coisas que nós jamais imaginaríamos, jamais, estão acontecendo diante dos nossos olhos. É por isso que nós temos que orar mais, como nós pregamos aqui, tem que orar mais. E eu vou pedir ao irmão Márcio Maia, que acabou de dizer que vai para o monte hoje orar, hein? Vai para o monte. Não deixe de orar por mim, irmão. Exerce a palavra que foi ministrada hoje. Ora pelo pastor aqui. Ora pelo pastor Samuel. Ora por todos nós da rádio. Porque a cada dia que se passa, nós estamos vendo que as plataformas estão, pouco a pouco, pouco a pouco não, estou sendo até gentil. Estão de forma acelerada, tentando bloquear, tentando conter conteúdo. Estão limitando a nossa zona de acessibilidade. Menos pessoas estão tendo contato no YouTube. Por quê? Porque infelizmente a plataforma não comunga com os nossos ideais. Não comunga com aquilo que nós pregamos, que nós cremos, que nós aqui anunciamos. É uma pena. Uma pena. Mas nada vai nos parar. É por isso que nós falamos. Baixe o aplicativo da Rádio Trombeta. Porque aplicativo, nós podemos falar, nós podemos ministrar, nós podemos pregar. Por enquanto. Até que também não haja algum tipo de sensor para o aplicativo que denuncie também. Mas por enquanto o aplicativo ainda está isento, está imune, por enquanto, de ser bloqueado, de ser travado, de ser excluído. O YouTube é só uma ponte para o aplicativo da Rádio Trombeta. Que é só você colocar no Google Store ou na loja de aplicativos do seu celular. Rádio Trombeta vai ser a primeira que vai aparecer. Vai aparecer, você vai clicar, você vai baixar. Você vai ver que é simples. É só você clicar no aplicativo e já vai abrir 24 horas com o conteúdo preparado com temor e tremor para te abençoar. Não sei até quando teremos tanta liberdade assim religiosa aqui. Não sei. O que aparenta, o que nós entendemos é que haverá sim uma liberdade religiosa, mas para um grupo específico. Tá bom? Nós já percebemos que para um grupo específico, para pessoas específicas, há uma liberdade. Agora, para um outro grupo, com outro pensamento, já não há essa liberdade. Se um grupo falar que tal coisa é errado, tá tudo certo. Se o outro grupo falar que tá algo errado, aí o outro grupo é machista, homofóbico, é tudo de ruim. Depende de que lado você está. É perceptível essa separação, é perceptível o que está acontecendo, já que no Brasil, sem contar a intolerância religiosa em outros países, na Europa a intolerância religiosa aumenta cada vez mais, o ateísmo aumenta cada vez mais, igrejas estão virando cada vez mais bares, academias. Ah, meu pai, é desse jeito, tá desse jeito. É nós, precisamos vigiar ainda mais, nós precisamos mais e mais e mais e mais e mais nos colocarmos diante de Deus. Orarmos pelo Brasil, orarmos por cada um. Então, orar, orar mesmo, irmão, ora por mim, ora por nós, para o Senhor nos dar força, para o Senhor nos dar graça. Hong Kong tá sofrendo, dá pra perceber que já está sofrendo. Os cristãos que estão lá estão sofrendo, já tendo que se esconder, tendo que procurar formas de adorar, escondidos. E todo dia que eu tô aqui no programa, todo dia que eu posso estar aqui, segunda a sexta-feira eu falo, não deixe de congregar, dê valor a estar junto hoje, porque amanhã pode acontecer de você não ter essa liberdade de estar com os irmãos tendo comunhão. Aí você vai sentir falta, só dizer, nossa, tive tanto tempo e perdi. Não tenha esse arrependimento, não. Faça hoje, esteja junto hoje, congrega hoje. Seja um instrumento na mão de Deus hoje, igreja.